No meu castelo da vida, só tem lugar pra você, eu te amo menina. A mulher que mais amo na vida, quero tê-la sempre a meu lado, ser o dono do seu doce beijo, do seu carinho e do seu agrado. Vai ser dona desse meu castelo, vai ser rainha desse meu reinado, é um mundo de felicidade pra dois amantes apaixonados. Eu te amo, eu te amo menina, eu te amo, eu te amo demais, sem você o mundo não existe, sem você eu não tenho paz. Eu te amo, eu te amo menina, eu te amo, eu te amo demais, sem você o mundo não existe, sem você eu não tenho paz. A mulher que mais amo na vida Quero ter ela sempre a meu lado Ser o dono do seu doce beijo Do seu carinho e do seu agrado Vai ser dona desse meu castelo Vai ser rainha desse meu reinado É um mundo de felicidade Pra dois amantes apaixonados Eu te amo, eu te amo menina Eu te amo, eu te amo demais Sem você o mundo não existe Sem você eu não tenho paz Eu te amo, eu te amo menina Eu te amo, eu te amo demais Sem você o mundo não existe Sem você eu não tenho paz